e é isso é isso é isso que lindo depois de ter arrumado a magrela voltando finalmente de vez para valer para os pedais opa pera aí ui ai passei vivo não morri eu não entendo a piada tá olha que lindo esse jato base aí ó eu falo que eles são o pináculo né que liga a água da terra água do céu trazendo chuva com abundância né assim são as árvores ao fundo da formação rochosa da serra da confusão do rio preto né nome que dá confusão do rio preto também a essa região aqui a região do confusão do rio preto né que querinópolis está a cidade tá nessa região rural do município e a gente vai indo aqui por esse caminho né que por conta de andar assim ladeando magiando né sendo protegido pela serra é um dos caminhos mais bonitos que existem aqui para se fazer um pedal né para poder pedalar muito lindo muito bom andar de bicicleta é uma das atividades mais bacana né que existe de movimentar o corpo para praticar atividade física que mando caloria e associando assim nesses passeios a a região a natureza a terra utilizando a força do corpo né é muito lindo e aí eu vou com vocês até lugar localzinho que eu acho muito bonito local de residual de serrado próximo ao tabuleiro da serra na borda da serra né altalude região fantástica e muitas propriedades rurais né pessoas ilustres e conhecidas de quirinópolis todos olha isso para você dizer que esse caminho tanto que esse caminho é bonito é um caminho muito lindo essa parte aqui olha isso o pé do ao pé da serra mesmo né olha a altura do do relevo aí né olha o desnível que que é as ações da natureza né a força das intempéries da água do vento mas principalmente da água né para modelar o relevo e olha que lindo e lá na frente a serra das antenas é aquele biquinho lá e lá tá o crinópolis né lá horizonte sobre a luz lá ó o prédio lá próximo ao é o dourado né o gran porto acho que é isso mesmo residencial lá e aí aí a casinha bem no pé da serra aqui é se eu não me engano é da família da bióloga da daiane né gosta muito de de cavalos a região aqui é típica né para isso tem o pessoal do sandri ali também que gosta muito dos cavalos né quarto milho e aqui assim tem uma uma pista para essas atividades vamos na areia aí já travou lá aí não vamos andando mesmo com a mão só não é fácil rapaz eu já tô cansado hein dei já fiz dois pedais né só que andando em área urbana quando você sai assim para trilha para o campo que pega a terra areia né aqui é uma região de muito banco de areia rala e aí tá muito é o que eu falei para vocês os três tambores lá muito legal tem muita tradição nisso aqui também a região opa vamos ver se eu sobrevivo de novo vivi graças a deus tô vivo olha que lindo esses bordões aí da da serra né áreas de formação da rocha do arenito lá naqueles tabuleiros lá no alto perto do do horizonte lá do limite do horizonte da serra é o afloramento do do arenito olha que bonito lá em cima arenito de formação marilha aqui embaixo arenito de formação adamantina segundo apontam os estudos do geológicos do radam brasil né e a gente já tá chegando ali na área que eu quero apresentar para vocês aqui foi reformada a pastagem mais um banco de areia que eu vou ficar só com a mão o meu deus do céu não vai cara ali atrás tem uma área ali que tem uns 150 metros de banco de areia mais gigante mesmo passei quase todo ele no ponto final eu não dei conta acabou as pernas olha o capim bombaça aí ó o céu bombaça né um híbrido de braquearão com coloião e lá pra pra dentro a gente vai vendo a serra ela vai fazendo esses contornos né serpenteando sobre o solo o seu relevo lindo por isso o nome de confusão do rio preto né porque parecem serras diferentes mas são as mesmas né confundem nas suas diferentes áreas como aqui a região próxima cidade serra das antenas depois a serra da fortaleza mais a frente a serra da uruana e lá pra frente a serra do salgado e é toda uma formação só e no município de rio verde nela nasce o rio preto né que dá nome aqui a região de confusão do rio preto e aqui onde a gente tá todas essas águas aqui descem pro rio das pedras né pro córrego do potreiro primeiro depois pro ribeirão das pedras que é o manancial de água que abastece Quirinópolis rio das pedras tá passando lá na frente entre aqueles morros residuais lá ó vocês estão vendo lá na frente aquela mais compridinha lá na serra da matinha lá perto né em frente a fazenda borboleta lá do rio jacinto e aqueles residuais né de morro testemunho lá o rio das rio das pedras ribeirão das pedras nasce entre eles agora é aqui que a gente vai vai descer vou descendo bem devagar pra ver se eu consigo filmando olha que lugar bonito a região bem destacada de serradinho mesmo serrado de senso restrito aqui era pra ser ou é né não sei só que não foi efetivado ainda eu penso o a unidade de conservação do parque da usina são francisco né hoje SJC Cajio e aí ó chegamos esse aqui um dos meus refúgios para recarregar energia para agradecer a vida para agradecer tudo né a gente a gente não pode se afastar da natureza temos que rever os nossos valores né as nossas formas de uso dos recursos da natureza para que a gente possa preservar né e permitir com que outras espécies prossigam né especialmente a nossa tendo um futuro olha aí que lindo que é isso aqui vou aqui fazer a minha oração né na árvore na árvore que eu gosto aqui recarrego as energias com ela como eu disse ó aí tá a magrela toda toda revisada né bem ficou ótimo o trabalho do dela olha lá o cerrado a trilha que a gente veio e aqui ó a lixeira né uma árvore símbolo do cerrado ó muito 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 bonita suas características são fantásticas ó cascas resistentes né ao fogo folhas grossas né duras também resistentes característica típica do cerrado mesmo uma espécie que eu gosto demais acho muito lindo e é isso né vamos lá vamos lá pra voltar o nosso caminho né nosso pedal de reencontro com a natureza vamos lá né a serra vindo acompanhando olha que lindo que é isso aí e aqui a gente né cara do Coringa cara do Coringa mas eu sou o Batman gosto do Coringa mas eu sou o Batman a gente tem que ser herói da gente mesmo né sempre a vida pede todos os dias um ato de heroísmo mas poucas pessoas têm a consciência de serem esses agentes né de ações heróicas que a gente melhore enquanto ser humano enquanto espécie evolutiva sobre a terra e passe a preservar muito o cerrado né principalmente suas características aí que é um bioma muito importante para a manutenção da água de tudo né é um dos biomas mais importantes do mundo e é isso bom caminho dá uma descansada tomar água e retornar para a cidade até aqui se eu não me engano dá cerca de nove quilômetros abraço sigam pelo ser de vocês sempre gratidão a vida e ao bem poder viver e além de viver fazer o bem para si mesmo principalmente somos um bom caminho pelo ser sempre viva a vida sigamos viva a vida para que as coisas sejam muito bem amigas nos vamos lá